Boa noite, meus amores. Tudo bem com vocês? Aqui é o canal Chega de Depressão. Posso ajudar? Sim, claro. Gente, eu não sabia. Eu fiquei sabendo agora. A amante que tá com Zé... Todo mundo fala a mulher dele, não é? A amante... Aqui é a amante mais vagabundinha que tem. A amante que tá com Zé já destruiu outro casamento. Ela já destruiu... E, engraçado, ela só pega um homem casado, né? Ah, entendi. Eu tô sabendo que antes do Zé, ela já teve um outro relacionamento com o homem casado. Diz que foi a maior pega. Diz que a mulher do homem... Diz que ameaçou jogar o carro na frente de uma carreta na rodovia se ele não largasse ela. A mulher do homem falou. Diz que o Zé, diz que a amante tinha se envolvido com um homem casado antes do Zé. E pra ela, pra amante largar esse homem e esse homem sair dessa amante, a mulher, a esposa do cara, diz que ia jogar o caminhão na frente de uma carreta na rodovia. Ela ia suicidar. Por que se ele não largasse ela? Foi só assim. Diz que foi um pra um lado e o outro pro outro. Diz que ela foi pro lado e o homem vai ficar com a esposa. Três filhos pequenos nessa época. Três filhos pequenos nessa época. Tá? Então, é que... Eu vou procurar saber mais informação. Depois eu trago pra vocês aqui. Deixa eu escafunchar. Eu não sabia disso. Nunca fiquei sabendo disso. Beijo, meus amores. Tchau. Até daqui a pouco.